É isso mesmo, mano, eu tô exausto. Já não chega em casa, mano, oxi. Pior que nem comigo, eu tô muito de fome, mano. Velho, você tá ligado. Nem fala, mano, oxi, eu tô... Ah, tô doido e nem tem medo de fazer bosta. Tá bom, velho. Tá bem, velho? Tá, dor de barriga, cara. Tá, dor de barriga. Tá, dor de barriga, cara. Tá, dor de barriga, tá, dor de barriga. Tá, dor de barriga. Vai, vai, vai. Cara, você não tá bem mesmo, mano? Meu Deus, velho. Tá, dor de barriga, mano. Tá, dor de barriga, mano. Caramba, mano! Que isso, mano? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Eu tava louco, que porra. Ei, você é soltudo caralho! Isso é bom! Ei, você está feliz irmão! Ai que desculpe! Ai no teu.. Ai. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, piado. Que que é isso? Ai, que nojo! Ai desculpa! Ai desculpa, o cara do seu longe. Olha isso! Olha isso! Ai, meu Deus! Aaaaaai! Ai desculpa, o cara do seu amor! Que você sai daqui! Ai que nojo! Elevador do capirônomo! Que nojo! Sai da esquinha, minha porta! Abre que nojo! Ai! Ai! Ei da Welle! Ei! Ei! Ei-ei! Ei! 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 Ai! Ece?